Para celebrar os 20 anos do Festival de Cinema de Sarajevo, a cidade convidou várias celebridades da Sétima Arte. Entre elas, Mike Lee, o realizador britânico, deu uma masterclass de cinema. O festival criado durante a guerra na Bósnia tornou-se numa plataforma de comunicação e financiamento para coproduções e novos projetos. A edição deste ano contou com 700 profissionais do mundo do cinema. A região tem uma nova geração de talentos que falam sobre coisas novas. Pouco a pouco, a guerra da ex-Jugoslávia começa a fazer parte do passado. Fala-se mais na transição, na família, nos problemas e desafios das novas gerações. Entre os convidados de honra, a fotógrafa Annie Leibovitz. 20 anos depois de ter feito uma reportagem fotográfica sobre a Guerra dos Balcãs, a artista regressou a Sarajevo e viu muitas diferenças. Há muita energia em Sarajevo. A cidade vive aquele período em que, após o incêndio, as flores e a relva recomeçam a crescer. As coisas estão vivas e muito diferentes. Antes a cidade estava viva, mas de outra forma. Enfim, é um privilégio estar aqui. Este ano, o prémio para melhor filme foi para Song of My Mother, a primeira obra do realizador turco Erol Mintas. O prémio para melhor ator foi para o turco Feyyaz Duman, pelo mesmo filme. Song of My Mother passa-se num bairro de refugiados curdos, nos subúrbios de Istambul. A ação gira em torno de um professor obrigado a decidir entre viver com a mãe ou com a namorada que está grávida. Este filme retrata uma família curda que vive na Turquia. Tentámos mostrar algumas coisas que os curdos viveram nos últimos anos e que esperamos que não voltem a acontecer. A língua curda não é usada no sistema educativo, por isso foi difícil. Quando somos escritores, queremos usar a língua de forma profissional. Foi a minha primeira experiência de escrita em curdo académico. Como recebemos um prémio, penso que fizemos um bom trabalho. O prémio especial do júri foi para Brides. O filme da realizadora georgiana Tinatin Karijvili retrata a vida de uma mulher casada com um prisioneiro. Um dia, a protagonista conhece outro homem. Mariquitia venceu o prémio para melhor atriz. O filme baseia-se na minha experiência pessoal. É muito difícil fazer um filme sobre a nossa própria vida. De onde vem a história? Do meu marido, que esteve seis anos na prisão. O Nagun Jacques nasceu em Sarajevo, mas vive em Londres. A realizadora venceu o prémio para melhor curta-metragem com o filme da Chicken. A atriz Iman Ali Balik encarna o papel principal. A curta de ficção desenrola-se durante a guerra em Sarajevo. Como o presente de aniversário, a protagonista recebe um frango. Quando se apercebe que o animal vai morrer para alimentar a família, decide libertá-lo. No total, a 20ª edição do festival programou 250 filmes de mais de 60 países. O festival de Sarajevo começou há 20 anos durante a guerra da Bosnia e tornou-se num dos festivais mais importantes do sudeste da Europa, com filmes que têm recebido grande atenção internacional. O Dr. Spindler, aus Sarajevo, por Euronews.